Vamos então! Agora, a gente vai jogar Evil Nun The Broken Mask. Eu já joguei esse jogo no canal há muitos anos atrás. Tipo, muitos, muitos, muitos. Tipo, quando esse jogo não tava atualizado, não tava remasterizado. Era um jogo bem… Era de jogar no celular. Agora tô jogando no computador com uma qualidade maravilhosa. E estou aceitando dicas aqui no chat. Esse jogo está bombando, voltou com tudo agora. A freira do mal, Evil Nun. Olha a cara da gata! Destruída! Olha! Ai, que lindo! Fufis, 16, botou. Adoro assistir suas lives enquanto eu pinto. Ai, amei! Amei, boa pintura pra você. Espero que eu consiga te acalmar enquanto você pinta aí, porque eu não sei, né. Tá muito realístico esse jogo, gente. Não era bom assim, não. Passado. Novo jogo. Dificulda… Ai, gente, vamos jogar no normal, né. Ahn… Tchutchutchu… Tchutchut tempers… Não! Não! Eu quero meu nome! Change Name! Vou customizar o meu nome, quero Jean Luca. Beleza, então, aparentemente aí a gente vai pra um verão divertido. Play! Que lindo que tá! Ih, gente, já vi que o negócio vai ser sinistro, hein. A qualidade tá muito boa, já vi que o jogo vai ser difícil. A musiquinha de Natal da freira. Eita! Ela tá quase latindo, a mulher. Olha, gente, estamos no acampamento. Mas isso aqui não tá muito legal, não. Que isso? Ai! Começamos bem, né? Já tomou uma pancadona na cabeça. Eita! Eu vou ter um bom comportamento. Eu vou ser um menino bom. Eu vou ter um bom comportamento. Meu nome é Jean Luca e eu vou ser um menino bom. Gente, babado! Tropei aqui. Ah, E pra interagir. Tá cheio de sangue no quarto. Como é que vai acabar? Tô ouvindo passos. Tô ouvindo passos. Gente, o jogo tá muito mais sinistro. É por aqui, gente? Eu não sei pra onde eu tô indo, não. Tô só indo. Tô ouvindo. Olha que aflituoso. O jogo tá bonito, mas eu não sei pra onde eu tenho que ir. Eu tô abrindo todas as ventilações. Ela tá por aqui. O que é que eu tenho que fazer, gente? Me ajuda. Azedou muito. Azedou? Ih, peguei um bagulho. Dropar esse... Opa! Não! Meu Deus! Eu vou apertar sua máscara mais forte se você continuar fazendo isso. Ô, gente! Ô, gente! O que que eu tenho que fazer? Me explica, pelo amor de Deus. Ela entra nas ventilações, gente. Cuidado, eu vou ser um menino bom. Tá. É que eu queria... Nossa, que eu tô gaguejando. Meu Deus! Eu tô pegando as coisas. O que? Não! Não, mulher! Não! Gente, eu não consigo falar. É nervoso! A gente tá no máximo. Ai, gente! Que susto! Ai, é comidas! Ô, gente, vou ter que parar. É bom que a gente começa de novo, peraí. Eu tava esquentando, eu tava só esquentando nesse jogo. Eu vou jogar um novo jogo pra gente começar do início, tá, gente? Mas, gente, esse gráfico tá bom, né? Tá bonito. Está bonito! Está bonito. Vou salvar por cima, porque eu quero começar de novo. Vou trocar meu nome aqui, pra gente fazer as coisas direito, ó. Jean-Luc. Parabéns, você é a criança que foi selecionada pra participar do novo acampamento de verão organizado pela escola. Fique muito atento, criança. E não esqueça, o verão está chegando. Acho que é isso. Eu preparo crianças na minha escola. E a católica jogou música. Pronto. Melhorou o som? Melhorou? Falando que tá alto, vou dar uma diminuída aqui. Uma vibes, uma vibes. Ainda tá alto? E também é bom vocês tomarem um susto junto comigo, né, gente? Se estiver baixinho, vocês não assustam. É bom todo mundo se assustar. Eu, vocês, todo mundo. Tá mais alto que a minha voz, que vocês estão falando. Pancadão, pancadão. Vamos lá. Morremos, já não. Eu preciso ter um bom comportamento. Meu nome é Jean Luca e eu estou... E eu vou ser bom. Beleza. Gente, como eu falei pra vocês, quando a gente tava fazendo esquenta, eu preciso realmente de dicas de vocês, tá? Então não tenha medo de, tipo, me avisar o que que eu... Salta esse livro, homem! Pronto. Eu preciso que vocês me deem dicas, ok? Fala o que eu tenho que fazer, pra onde eu tenho que ir, pra onde eu tenho que caminhar. Eu vi ela vindo. Eu vi ela vindo, por isso que eu saí correndo. Ela tá vindo? Ela não tá vindo, não. Ela é muito... Ela tá na vibe dela. Ela tá na vibe dela, senhora. Ih, gente. Eu abri a ventilação? Ela passou. Passou aqui. Eu vi a perninha dela. Vamos, meu amor. Eu tô abrindo tudo, gente. Ó. Eu tô vindo pra poder catar as coisas. Vamos. Desce! Desce! Parece que ela tá vindo. Por onde eu não sei. Por onde eu não sei! A freira. Tem uma santa aqui. Ah, eu posso jogar pra fazer barulho. O que é isso? Fusível. Fusível. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, eu fiz uma grande merda. Eu quebrei a santa, gente. Onde é que eu boto esse fusível? Pega. Peguei essa nota. Gente, que jogo difícil. Aqui. Vou aqui pra fora. Tamo indo. Tamo indo. O que é P? Photo mode. Tamo andando aqui, gente. Pelo lado de fora. Que eu acho que agora eu vou escapar. Calma. Como é que... Pra onde eu tenho que ir? Aqui tem cara de que é a saída. Eu preciso de uma chave pra abrir isso aqui. Beleza. Preciso de uma chave pra abrir esse negócio. Ok. Tranquilo. Eu tô tranquilo já. Ah! Não tô, não. Gente, ela tava vindo. Vocês viram? Gente, ela é louca. Ela é louca. Ela é louca. Gente, ela tá rezando ali. Eu tô correndo. Eu tô correndo! Agacha. Ai. Ai. Nossa, onde você tá se escondendo? Escondendo. Você não é uma criança. Gente, ela tá... Gente... Gente... Eu tô com esse fusível. Eu tava agachadinho! Eu tava agachadinho! Como que ela me pegou se eu tava agachadinho? Já, pelo amor de Deus, não faz barulho. Mas aí, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Meu Deus do céu! Gente, que desesperador esse jogo. Ok, eu já sei o caminho. Eu vou sair correndo agora. Vou ser um pouco mais vida louca. Porque a gente tentou ser calmo. Não deu certo. E se a gente for mais loucão? Sai correndo. Muito bom, gente. Não doeu nada. Bem assim, ó. Ó. Sai. Tchau. Tchau. Bem sem paciência, ó, na mesma que eu tô. Me irritou, me irritou, me irritou. Porra, tá fechada essa porta. Não, não, não. Ô, mulher! Que me deixa na ponta do pé! Ah! Normal! Não! Não, mulher! Não! É um uso de morrer. Eu vou te encontrar de novo. Ai, mulher. Os objetos vão estar onde você morrer. Gente, e agora? Pelo amor de Deus. Não é possível. Eu vou ter o meu computador. Me chamo de louca. Eu vou ser bom. Não vou ser bom, não. Eu sou a pessoa ruim do olho junto. Que ódio. Vou subir a escada. Ah! Ah, não! 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 Eu não consegui nem dar uma volta na casa! Gente, não, esse jogo é um saco. Como que vocês têm a caroça de falar que esse jogo é bom? Me irritou! Não dá pra fazer nada! Eu fui de encontro à véia, gente! Eu fui de encontro, entendeu? O problema é que eu quebrei a santa, sabe? Meu erro foi esse. Comecei errando aí. Não! Não! Filipe? Filipe? É você? Vou deixar ela passar ali, que eu joguei um livro ali. Vai, moça! Ela tem uma sombra vermelha, né? Ali, ó. Ela tá por ali, que eu tô vendo vermelha ali. A sombra vermelha. Oh, my God! Não, eu não quero morrer! I don't wanna die! Oh, my God! I don't wanna die! Que que é isso? I don't wanna die! Vamo, vamo! Sobe, sobe! Segura, dá! Ela não tá aqui, não! Ó, e tá pegando fogo! Olha! Muito interessante! Achei esse andar super vibes! Não tem arma aqui? Tem umas coisas aqui, ó. Tem nada pra pegar. Tem uma carta ali. Ó. Aqui! Os fusíveis! Preciso achar um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ah, entendi o objetivo do jogo agora! Os fusíveis! Gente, onde tem fusíveis? Fusíveis! Fusíveis! Cadê os fusíveis? Tá me incomodando não ter fusível em lugar nenhum nessa bosta dessa casa. Cadê? Em busca do fusível perdido. Em busca do fusível perdido. Você já lembra onde tacou o fusível? Onde... Tacou o fusível? Não lembro. Ó. Putz, eu acho que... Não, guruta! Não me matou! Não me matou, garota! Não me matou, garota! Putz merda. Ai... Gente... Desespero. Não! Girl, não! Gente, gente… Alguém me ajuda. I don't wanna die! Cheguei no fusível de novo, sem fusível. Shhh… Bem silencioso. Que bolsa! Gente… Ai… Eu tô muito nervoso. Tá no quarto… Tá no quarto a ro… A boza? Tá no seu quarto a bolsa. Que quarto? No meu quarto? Não sei nem voltar pra lá. Alguém lembrou onde é meu quarto? Essa casa é toda igual, gente. O que eu acabei de ouvir? Ela tá chegando. A véia. Eu não lembro onde é meu quarto, não, gente. Tenha dó. Onde é meu quarto? Onde é meu quarto? Aqui. Ai… Cadê minha bolsa? Vocês falaram que tem uma bolsa aqui. Aonde? Cadê minha bolsa? Jão, pelo amor de Deus. A bolsa… E ela tá onde? Ela tá cantando essa… Essa bruxa. Na estante. Porra, se eu levantar aqui eu tô ferrado, né? Me escondi. Ela tá cantando muito alto no meu ouvido. Hum… Olha pra cima. Eu não sei sair daqui. Ah. Que local é esse? G.O. na estante. Gente, que estante. Gente, não tem bolsa nenhuma na estante. Vocês surtaram? Me expliques. Que bolsa na estante? Essa é a bolsa. Que bolsa? Não aconteceu nada. Nada acontece. Dois terços. Ela abre com o tempo. Abriu, e aí? Não tô entendendo o que eu tenho que fazer não, gente. Vou descer aqui, ó. Calma aí. Gente, sem vocês eu vou morrer. Eu sinto. Essa música dramática. Tocando. E a minha morte acontecendo. Tô sentindo o que vem aí. Ih, ela tá bem ali. Vou voltar de costas. Ah, cala sua boca. Ah! Ela tá vindo! Ela tá vindo! Corre! Run, baby! Run! Oh my god! Gente do céu. Ela é louca. Ela é louca. Ela tá vindo atrás de mim a toda. Ela é completamente surtada. Gente! Doidinha! Doidinha! Doidinha ela! Ah! Bolsonaro! Eu tô abrindo todas as ventilações. Cala sua boca, sua velha. Ó. Ai, gente. Desci. Desci. Em cima e embaixo. Puxa e vai, Brasil! Ai, ai, ai! E se eu achar meu negócio que eu derrubei aqui fora? Putsgrilo. Putsgrilo! Moça, não tem aqui não. Vai pra lá! Não, girl! Não! 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 Ô mulher, eu não tava aqui. Era uma miragem. Gente, cúmulo, o cúmulo. Ai! Ela me deixa de novo, ela não me deixa em paz, ela é louca, ela é louca, ela quer acabar comigo. Gente, eu não consigo fazer nada nesse jogo, eu preciso achar alguma coisa pra fazer. O que é que eu faço? Pô, não tem uma lampinha aqui solta? Cala a boca. Gente, eu acho que eu descobri a técnica. É tipo assim, agacha e sobe, e corre. Acho que ela não me pega mais não. Descobri a técnica. Tá vendo que ela não me pega já tem um tempo? É tipo assim... Achei um fusível. Alguém lembrou onde é o lugar do fusível aqui, né? Caraca! Eu sou muito pro player! I am pro player! Yeah, baby! Shut up! Eu vou acabar vencendo tudo isso. Achei um fusível. Come on! Come on o quê, mulher? Come on, come on, come on, come on! Com o pé, com o pé, com o pé, com o pé! Tinha um fusível aqui. Gente, eu coloquei o primeiro fusível. Se vocês veem outro, vocês me avisam? A estátua de Jesus. Mas eu preciso de um fusível. Não é da estátua de Jesus que eu preciso, não. Olha o correndo dela. O problema é que eu corro tão rápido que eu tô com medo dela me encontrar de frente. Ah, que chata. Não me dá um segundo de paz. Shhh! Shhh! Menos. Menos, menos. Tá fazendo sucesso. Tá querendo fazer sucesso essa mulher. Menos, menos. Não me irritam, não me aborrece. Eu sou um homem livre. E eu preciso achar um fusível. Outro. Gente, eu fiquei pro player do nada nesse jogo, né? Eu tava péssimo. Do nada eu virei um herói. Vocês notaram? É que, cara, eu não consigo enxergar o fusível. Alguém sabe onde tá? Tá, eu vou ficar mais seguro lá fora. Mas a sister, essa mulher aí, essa velha, vai atrasar na minha vida. Não tinha um fusível por aqui? Não? Pelo visto, não. Pô, que difícil achar esses fusíveis. Cara, eu já achei um. É. Não é muito difícil achar os outros. Não é, gente? Alguém sabe? Lá fora, gentinha. Você pegou e morreu lá fora. Beleza. Vou ter que ir lá fora, gente. Mas é que no mato não tem onde se esconder, entendeu? Eu morri no pior lugar pra perder o fusível. Porra, entrei aqui de novo. Não. Era pro outro lado. Ah, ela tá marcando o caixão no meu fusível. Você é uma desgramenta. Ela tá marcando o caixão, gente. Homofobia dessa mulher, sabe? Homofóbica, gente. É isso. Último dia. Vou pegar o meu fusível lá fora, desgraçada. Eu perdi meu fusível? Não, o que eu coloquei tá colocado, né? O que eu coloquei tá colocado, né? O que eu coloquei tá colocado. Chata. Insuportável. Foi aqui que eu morri, não foi? O meu fusível. Você lembra onde eu morri? Foi ali. Ô, gente. Vocês me tiram pra mim. Eu morri bem aqui e o meu fusível não está aqui. Por que o meu fusível não tá aqui? Por que o meu fusível não tá aqui? Ah, não. Morri naquele lugar sem saída. Eu tô indo mais rápido que eu posso. Rápido. Aqui que eu morri. Gente, foi aqui. Meu fusível não tá aqui. Vocês me tiram pra mim. Vocês me tiram pra mim. Agora ela vai me matar. Gente, era mentira de vocês. Não acredito. Eu vou voltar pra casa, gente. Não tem fusível nenhum aqui. Eu não quero hide, não, menino. Cala a boca. Cala a boca. Sua voz me irrita. A voz dela é muito irritante. Chata. Desagradável. Grosseira. Eu perdi a paciência já com essa senhora. Cheguei a um pão da minha vida que, assim, não tenho mais. Empatia. Perdi. Sabe? Perdi minha empatia por essa senhora. Não era aqui, gente, o negócio do fuzil. Não, não era aqui. Olha, esse lugar parece um labirinto. Não consigo achar, é nada. Acho que era pra cá. Não. Ih, não. Eu já nem lembro mais onde ficava o lugar dos fusíveis, que eu quero saber se o fusível que eu coloquei tá no lugar certo. Era aqui. Tá, beleza. Falta dois. Gente, faltam dois. Mas onde é que essa mulher enfiou esse fusível, gente? Não, assim, enfiou na bunda, né? Porque não tem outro lugar. Não tá no jogo. O pior é que eu tinha achado um, né? Eu perdi. De bobeira. Eu entreguei meu fusível na mão dela, praticamente. Sabe, sinceramente. Sabe, sinceramente. Nos arbustos, Jean, você não viu direito. Ô, gente, eu vi sim. Não tá lá. Não me zoa. Não me sacaneia. Não tá no arbusto, gente! Eu desci! Olha, eu vou lá de novo. Se não tiver no arbusto... Arbrustos. No lugar exato que eu morri. Se eu morrer aqui de novo, é o meu último dia. Eu vou culpar vocês até o fim da vida. Ouviram? Era aqui, gente! Ó! Não tem nada aqui. Tá vendo? Tá vendo? Nada. Nas árvores. Já olhei. Tá vendo? Chegamos a um ponto. Já era, amores. Esse fusível. Engoli. Ou... Não sei o que eu fiz, não. Engoli o fusível. Eu diria que engoli. Sabe? Botei na guela e... Achei! Ai... Agora é fácil. Agora é mais fácil. Só correr. Não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Vocês viram onde ela tava? Falta só um! Caralho. Ela vai vir aqui agora. Ela viu meus passos. Ai... Eu não quero morrer! E cadê o outro, gente? O portal pro inferno na sala de jantar. É lá? Tá lá embaixo? O último tá no rabo da... Não, tá onde, gente? Alguém lembra? Alguém sabe onde tá o último? Vamos terminar isso aqui. Só falta um. Vocês não sabem onde tá? O último só Deus sabe. Tudo bem. Se for pra gente morrer, vamos morrer como um herói. Eu estou com medo. Eu não quero morrer. Oh my God! Ninguém sabe onde tá. Então realmente temos um problema. Vou... Vou ter que ir embora. Cala a boca. Sempre acho que você é um fusível no chão. Uma nota misteriosa. Casa imunda também, né? É difícil achar qualquer coisa aqui dentro. Tudo que eu queria eram fusíveis. Mas parece que querer não é poder. Não nesse jogo. Quanto mais a gente quer, menos a gente tem. A bolsa. A gente não tem bolsa nenhuma. Não me irrita. Essa mulher tá rezando. Essa mulher tá rezando. Aqui, ó. Apertei o botão. Não tem nada que acontece aqui. Vou abrir essa ventilação porque eu tenho que passar por aqui. Acho que ela tá vindo, hein? Eu sei que você está perto. Eu sei que você está perto. É, querida. Vem me pegar. Vem. Você não é... Maneiraça? Não dá pra abrir a gaveta dos móveis, não, gente. Não dá. Eu tropecei nessa caixa aqui. Ui, ui. Ela tava vindo. Vocês viram? Viu a sombrinha vermelha dela. Pô, não tem um negócio aqui pra pegar, gente. Um bagulho. É inconcebível pra mim não ter um ambiente onde eu consiga pegar o negócio. Pelo menos eu parei de morrer, né? Olha ela ali, ó. Vou andando atrás dela. Será que tá na bunda dela? Vamos confirmar. Acabou, gente. Era o último dia. Eu estava tão perto. Too close. E aí, ela vai enterrar a gente. Olha, ela enterrou. Tá enterrando a gente vivo. Oh, não! Eu não quero morrer. Oh, meu Deus! Eu morro. Eu morri. 0,29. Gente, eu não... Ai, tem vários finais. Eu não desbloqueei nenhum. Ah, não desbloqueei esse agora, né? Porque eu fui falar pra ver no rabo dela. Exatamente. Eu fui ver porque vocês falaram. Entendeu? Bom, se vocês quiserem, eu posso jogar depois de novo pra tentar zerar. Chegamos perto, então na próxima acho que vai ser a boa, hein? Vai ser a boa! Próxima é a boa. Eu juro. Vai ser a boa da boa. Sabia? A boa da boa da boa. Tá? Gente, olha só. Não chorem, não sofram e não me odeiem. Porém, estou muito cansado. Fizemos três horas de live hoje, mas amanhã tem live. E amanhã, gente, eu vou explicando pra vocês. Tá? Amanhã, eu vou jogar um jogo que eu tô muito afim de jogar. Que eu recebi um rolê, tipo, jogo recém-lançado. Lindo, maravilhoso. E depois, eu vou jogar Frambo. Então, eu vou começar com outro jogo. Um jogo de terror qualidade altíssima. E depois, eu vou jogar Frambo. Amanhã. Tá? Hoje, eu estou levemente sem energia. E aí, não adianta a gente ficar jogando aqui, porque eu tô muito cansado e Frambo tem que ler muito e falar muito, 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 muito. Eu estou muito cansado. Então, eu jogo amanhã, tá? Que fizemos três horas de live hoje. A gente fez coisa besta, gente. A gente fez, ó. The Clowns Fun, Night of Carnage, Baby in Yellow, Evil Nun. E a gente ainda fez o react do negócio. A gente fez muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Já não esquece de se alongar pra não ficar com dor nas costas de novo. Exatamente. Eu vou dar uma alongada. mas eu amei a live de hoje. Foi incrível, muito divertida, muito pra cima, muito demais. É... E aí, ó, Lily falou, Jean, joga o jogo do meu filho. Peraí. Lieberson, depois. Lieberson, depois. Gente, anota aí. Manda pra gente, que eu posso ver esse jogo, ver como é que é o jogo e jogar assim. Lieberson. Alguém printa aí, gente, pra eu não esquecer. Tá? Pronto. Então, beijinho, Jean. Até amanhã. Manda um beijo pro meu amigo. Ele te ama e se chama Marcos. E a mais. Um beijo pro seu amigo Marcos. É... Paulo. Se der, joga Dark Deception também. Beleza. Camis, obrigada pelos mil beats. Jean, adoro assistir suas lives e seus vídeos no YouTube. Você sempre tira um sorriso e boas risadas minhas. Obrigada por sempre me deixar bem com a sua presença. Carlos, oi, Jeanzinho. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelos dois meses de Prime. Paulo e Anderessin. Não tá pronto. Aquele modo não é o principal. E o do passado que conta a história da mãe do principal. No principal só tem um ponto... É... Só tem pronto uma rival de 10. Meu Deus. Não achou meu vídeo das backrooms? Pesquisa no YouTube Pitfalls do canal... Eu vou dar uma olhada. Vídeo de... Casas luxuosas. Nem posso ver isso. Gente, é isso. Boa noite pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Me diverti horrores. Tava muito atacado hoje, mas deu tudo certo. E amanhã estamos aí para mais uma live. E é isso. Hum... Um beijo pra vocês. Até a próxima live, tá? Amo vocês. Obrigada por estarem aqui comigo sempre. E vejo vocês na próxima live. Tchau! Tchau!